Estamos aqui chegando na torre de Belém em Lisboa, 23 de abril. Oi, Irene. Oi, pastor. Tudo bem? Tudo bem, que viagem bonita. Ali vai na frente a pastora Solange e a nossa amiga espanhola Olivia. Vejam só que paisagem maravilhosa. E ali vem a Nilza. Oi, Nilza. E aqui sou eu mais uma vez. É engraçado isso. Ô, senhor, tira aqui o nosso quadro ali, ó. Hã? O que que é? Tira a casa daqui, ó. Tira a casa daqui, ó.